Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que a cantora Joelma vem sendo acusada de destratar um fã e o assunto vem repercutindo demais nas redes sociais. Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Xande Avião onde ele acabou desabafando em suas redes sociais no dia de ontem, vem entender. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Se você pudesse ganhar de 2 a 5 mil reais por mês usando apenas seu aparelho celular isso te ajudaria? Claro que sim, né? Por isso, eu estou aí com a campanha com o meu mentor Tom e ele ficou de liberar algumas vagas pra vocês que assistem o canal Emerson Isley. Pra isso acontecer você não precisa de internet, não precisa fazer vídeos aí pra internet e nem muito menos ser digital influencer. Você só precisa aí de um celular com internet. Ele vai liberar um minicurso gratuito pra você e aí se você gostar do minicurso você vai se aprofundar mais no assunto. Eu vou deixar o link do WhatsApp de Tom aqui na descrição é só você chamar ele lá e conversar, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da cantora Joelma. O assunto vem repercutindo demais nas redes sociais envolvendo a cantora onde ela vem sendo acusada de destratar um fã que iria tirar uma foto com ela num camarim. Essa notícia primeiramente saiu lá no site em off com a colunista Fábia Oliveira. Eu vou ler pra vocês aqui um pouco da matéria para posteriormente eu mostrar o vídeo pra vocês. E aqui na matéria fala assim Um fã de Joelma passou por uma situação pra lá de constrangedora nesse sábado 9. O rapaz ganhou um sorteio que dava direito a uma foto com o artista em seu camarim mas foi destratado pela cantora. O concurso foi promovido pela casa de show em que ela se apresentou. O jovem mora em Goiás e viajou 14 horas para se encontrar com Joelma em seu camarim durante um show na Arena Castelo Show em Osasco. Ele fez teste para Covid e que testou negativo, uma exigência para o encontro mas simplesmente voltou para casa sem um registro que seria tão especial pra ele. Cara, só de eu ver aqui que o cara viajou 14 horas pra encontrar seu ídolo ali não tirar uma foto e além do mais, pela parte desse vídeo que viralizou é muito constrangedor mesmo para o fã. Enfim, vou mostrar pra vocês um trecho desse vídeo para posteriormente falarmos sobre esse carro do Dishan de avião. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, a artista Joelma se recusando a tirar foto com fã. Até o momento dessa matéria eu vi um comentário do perfil de Joelma lá no perfil do meu amigo Carlos CP22 onde ela meio que falava ali que ela não tirou foto com o fã ali devido que ela teve sérios problemas com Covid há algum tempo atrás e o médico não liberou aí para ela ter meio que contato com outras pessoas. Foi isso aí que o perfil de Joelma acabou falando lá no comentário da publicação do Instagram Carlos CP22. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham dessa situação mesmo? Você vendo esse vídeo aí, o que é que você acha disso? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é muito importante. Lembrando a todos vocês que essa não é a primeira vez que surge polêmica envolvendo cantores sobre essa questão de tirar fotos. Recentemente o cantor Pablo do Arrocha, ele meio que ficou chateado com aquelas pessoas que ficam ali na frente do palco toda hora pedindo para tirar fotos. São situações completamente diferentes, mas nós podemos citar neste vídeo aqui. e eu vou mostrar para vocês esse trechinho do vídeo de Pablo. Vejam. A gente tem... Rapaz, se acalma aí, pelo amor de Deus. Guarda esse diabo desse celular e curte o show aí, pelo amor de Deus. Ó, antes de eu continuar o show, eu já vou avisando logo. Não vou tirar selfie agora. Então guarda o celular, curte, canta, dança e no final eu pego o celular de vocês para a gente tirar foto. É porque atrapalha a gente. Vocês nem curtem e nem eu canto direito. Nem curtem o show dando celular e nem eu canto pegando o celular toda hora. Então no finalzinho, eu aviso para vocês. Deixem só lá na câmera que eu vou tirar foto. No final. Beleza? Estamos combinados. Agora é hora de se apaixonar e vamos de música. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, situações bastante diferentes. Nesse de Joelma ali, o fã foi lá e pediu a ela. Veio que ele viajou 14 horas também. Participou de um sorteio e tudo mais. Então assim, é uma situação muito complicada e uma situação assim à parte. Mas deixem aqui embaixo no comentário o que vocês acharam aí desses dois vídeos. Pois seu comentário é super importante. O outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o desabafo do cantor Xande Avião. Como vocês sabem, Wesley Safadão passou por cirurgias recentemente. E aí, Xande Avião acabou usando os seus stories lá no Instagram para fazer o pronunciamento sobre esse caso. E dar forças aí ao seu amigo. Eu estava aí acompanhando, gente. A situação do safadão aí que ele está passando. Eu conheço a fundo esse assunto porque eu tenho o mesmo problema que ele. Quando eu tive que pareça na mesma vértebra. Ele me mandou para mim. Ele me mandou o procedimento que ele fez primeiro, né? Que é colocar a injeção no local, no disco. Que é onde tem a hernia de disco. Eu não tive coragem de fazer isso, né? Eu não tive coragem nem de fazer isso que ele fez. Então o cara deve estar... Gente, é uma dor. É uma dor que você não tem noção, não. A perna fica dormente. A bunda fica dormente. Você não consegue sentir o pé. É uma coisa... É uma dor sem igual. Não desejo para ninguém essa dor. Espero que ele consiga se recuperar logo para voltar para os palcos, gente. A gente passou dois anos sem trabalhar. E quando a gente volta, aí ataca essa coluna dele. Espero que ele se recupere logo para voltar para os palcos. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Xande Avião falando isso sobre o Wesley Safadão. O Wesley Safadão já está melhorando aos poucos. E com fé em Deus, logo, logo aí ele vai voltar aos palcos. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.